A camada escura e grossa de sujeira se espalhou por todos os cômodos da casa. Tudo aconteceu bem rápido, pouco antes das 8 horas da manhã. O esgoto da rua entrou pelas tubulações dos dois banheiros. Começou a chover e o esgoto do banheiro, o ralo do banheiro, começou a sair água. E a gente pensou que era água, só que era esgoto mesmo. O esgoto de banheiro mesmo que voltou para dentro da casa. É a segunda vez que o esgoto volta para dentro de casa. Aí eu tive que sair do meu serviço, porque aqui na nossa casa tem criança pequena, só estava ela. Ela ficou meio apavorada, aí ligou para mim no meu serviço. Hoje eu estou perdendo o horário de serviço para ficar aqui dentro de casa para ajudar. Foi preciso colocar os móveis da casa uns sobre os outros. O esforço era para evitar um prejuízo maior. Até o caderno escolar da filha da moradora ficou completamente molhado. Você passa na rua e já dá para perceber o mau cheiro. Aqui foi difícil, cara. Está difícil. Agora eu vou ter que gastar o dia inteiro, ter que perder de serviço para ajudar dentro de casa, né? Porque aqui vai ser o dia inteiro de limpeza. Fiz um buraco na parede, da outra vez também eu fiz um buraco na parede do banheiro, para a água, para o esgoto sair, porque o mau cheiro era demais. Agora eu fiz, e vou ter que fazer outro, porque para eu lá conseguir limpar a casa, eu vou ter que abrir mais buraco nas paredes. Enquanto os moradores da Coab 1 limpavam a sujeira, no centro de Guaranésia, outras pessoas faziam o mesmo. Esta casa na rua Venceslau de Almeida é rebaixada, e quando chove forte, a enxurrada invade a casa. Isso é todas as vezes que chove. Eles barram, em vez de ele pôr o lixo no saco, ele montou na beira da galeria. Pode olhar que a galeria dele ali de frente, está na boca de terra. Segundo a moradora, este problema é antigo. A gravação no DVD mostra como a água já invadiu a casa há alguns anos. De lá para cá, nada foi feito. Já cansei de ir na prefeitura, pedir para arrumar as galerias, vivem entupidas direto. A galeria não vence a água, porque a água é demais. Vem água lá do cemitério. A minha casa já encheu de água, veio até osso de defunto dentro da minha casa, que eu tirei aqui, dentro da minha casa, a enxurrada trouxe. Quando nós compramos a casa, ela era no nível da rua, só que era uma rua sem calçamento. Quando passaram o calçamento, eles subiram a rua, afundando a nossa casa. Toda aquela mureta que foi construída em frente da casa não existia antigamente. E quando fizeram esse calçamento, já deveriam ter pensado no problema da água que desce aqui, e ter feito uma galeria. Isso não foi feito. Tanto os moradores do centro, quanto os da Coab 1 registraram o boletim de ocorrência e, mais uma vez, informaram a prefeitura sobre os problemas. Eu hoje vou visitar os dois lugares e vou conversar com o departamento de obras para ver a solução que nós podemos dar a isso. Nós temos o maior interesse em atender o morador, a moradora, porque é uma solução que nós temos que dar.